Opa, fala pessoal como é que vocês estão? Tudo bem Diego? Que que é esse vídeo de hoje, Diagão? O que que tu tá aprontando? Mano? Ganhei a segunda caixa da Webargan, Webargan, que é um site que eu vou deixar aqui. Diagão Mete aqui, você vai acessar onde eles vendem caixas de retorno da Amazon. Retorno da Amazon, da Target Premium, Home Depot, vários lugares. Como é que funciona? Você vai acessar o site, você vai pagar 125 dólares para ter uma caixa. Mas você vai usar o meu código de desconto que tá aqui embaixo no vídeo E você vai ganhar mais um desconto se você mora nos Estados Unidos E eles me mandaram uma caixa surpresa da Amazon Como é que é isso Diego? Não sei Eles pegam o que retorna da Amazon, que a pessoa às vezes não gostou e devolve E mandam uma caixa que te vende por 125 dólares E vai ter lá surpresa, você não sabe o que é Pode ter coisas muito boas ou não muito boas Essa é a segunda caixa que eu recebo deles gente Pra fazer o vídeo A primeira caixa que vocês não viram Eu postei um vídeo no WigTV do meu Instagram Lá no WigTV tem um vídeo da primeira caixa que veio o fone da Razer e tudo mais Eu não postei no canal porque eu gravei sem áudio Burro cara Exatamente, o microfone parou e eu não vi E eu não tinha mais os produtos porque eu já tinha aberto tudo Eu não ia fazer um vídeo com coisas abertas Então eu mandei um e-mail pra eles falando que eu gostei muito de trabalhar com eles E pedi novamente uma outra caixa E eles me mandaram uma segunda caixa Só que dessa vez da Amazon Oi A Chloe passou a Chloe tá aqui É o seguinte gente, o que que tem nessa caixa? Vamos descobrir junto Ah Diego, mas essa caixa tá aberta Tá aberta porque a nega véia A nega véia é minha esposa A patroa é ansiosa E ela foi lá e meteu uma faca Eu falei Vou abrir isso aqui na frente dos meus seguidores E onde que eu tô? Onde que eu tô? Tô aqui gente, ó Cê é louco o podcast, pai Olha só como tá ficando Deixa eu mostrar pra vocês Tava instalando os microfones na mesa Olha que da hora, mano Aqui a mesinha, ó Tá ficando aqui, mas de vídeo A gente tá organizando tudo Então meus queridos, meus amores Vamos ver o que tem nessa caixa Gente, oi Gente, eu já vou pedindo pra vocês Já deixa o likezão no vídeo Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ajuda o Diegão a bombar E se você quer ver o meu dia a dia Coisas que eu não posto aqui Vai lá no meu Instagram Que é diegoconce Underline no final Oi Isso é uma furadeira Vamos começar aqui Veio uma caixa surpresa, tá gente? Então não fiquem achando assim Vamos ver o que tem aqui, mano Vem essa parada aqui Double cerâmica Provavelmente é de fazer caixos Né? Pela foto de fazer caixos Vamos botar aqui Cara, a última vez o fone da Razer Veio quebrado Eu tive que mandar consertar A pontinha dele Mas como eu ganhei Vale a pena É verdade Ó Tem esse trequinho aqui Que eu não sei Acho que é um batom Então ele é? Ah, gente Não, ó É uma paradinha De tirar os pelos faciais da mulher Tá se barbeando ali Bacana, bacana Cara, essas caixas são mistérios Porque a gente nunca sabe O que vai vir nelas, tá ligado? Eu queria muito que viesse Fone, Playstation, ó Ah, o Waffle Ah, o Maker O Waffle Maker De fazer o Waffle, ó, gente Olha que massa Fazer o Waffle Nossa, eles enxeram Desses isopor Cara, eu tô a fim De mandar um e-mail pra eles E pedir mais uma caixa O que vocês acham? Será? Galera, já vai lá Se inscreve no canal de podcast Bota aí, Diego, o logo Se é louco podcast Se inscreve lá Que é meio do Rodrigo Veronese Se inscreve que Vamos estrear dia 19 de maio Que é esse mês Provavelmente tu viu esse vídeo Já estreou Mas se inscreve lá Toda quarta-feira Às 7 horas Horário dos Estados Unidos A gente tem entrevista ao vivo Tá bom, gente? Vamos ver o que mais Fazer um mistério aqui Ó, tem esse treco Que eu não sei o que é Best day, cara É, que merda, hein? Parece um fone Parece aquele negócio Vamos abrir Esse eu vou abrir Porque eu tô curioso Ah, olha só, mano Ah, ele tá sujo, ó Que nojo É, tá engordurado Não tem um cheiro estranho também Tá funcionando Falou hello? Cara Eu acho que é de fazer massagem, tá? No pescoço Mas eu não vou usar agora Porque tá bem sujo Então o que eu vou fazer? Ó, eu disse bye bye Eu vou limpar com álcool Depois eu vou ver Mas deixa eu ver se fala alguma coisa Aqui na descrição Que não fala aqui nada Não fala nada Ah, aqui, ó Neck Massager É, ó Massageador de pescoço Ah, era pra vir com controle O controle não tá aqui, cara Fica achando Ah, tá aqui, gente, ó Controle, ó Eu acho que sempre vai passar Do valor de 125 dólares Mais o desconto Vai dar uns cento e, sei lá Cento e poucos dólares Sempre vai dar mais Pro valor que tu paga Só que, tipo assim Tem coisas que tu não vai usar Ó, caixinha aberta Invicta Ehehe, papai Mano, invicta O relógio Bom, ou não tem relógio dentro, né? Agora é a hora Traz que tem um relógio no invicta É pegadinha numa lana Eu vou deixar pro final Vai tomar no teu... Mais coisa aqui Olha aqui, mano Aí, aí, ó Meu brother, negoília, ó Negoília barbeiro Lá de Porto Alegre Meu irmão, cara O cara é meu irmão Uma máquina de barbearia, mano Pô, que da hora, mano Ó, máquina de barbeiro Vamos ver se está aqui mesmo Vamos ver Porque, às vezes, assim Como eu falei pra vocês, gente Como a pessoa abre e devolve Pode vir quebrado Pode vir faltando peça Ah, tá embalado ainda, ó Nem tiraram os pentes do lugar A máquina já foi Ah, mano Ó, que da hora Vou testar logo na sequência Mano, se liga na camisetinha do pai Chegou minhas camisetas do Conce Family Que eu fiz uma marca pra mim Que se chama Conce Family Família Conce E só os chegados vão ter Então é o seguinte Quero ver um jeito de enviar pro Brasil em breve Então fica atento que em breve Vai estar lá no meu Instagram Como você adquirir sua camiseta do Conce Family Se você é Conce Family Se você não é, tudo bem Seja de outra família Mas se você é Conce Se você é fechadão comigo Adquira sua camiseta Vai estar um... Ó, pai Um barbeador Feito na Alemanha Shaver Kit, ó Ah, mas a caixa tá zoadaça, né, mano? A caixa tá zoadaça pra caramba Vamos Não tá zoadando assim Eu já acho que o bagulho vai vir Carregador Tá pra lá Ó É pra tá aqui nesse case Vamos ver Nossa, mano Paso Não, mano Olha como o pessoal é relaxado, cara Devolve as paradas desse jeito Nossa, o bagulho tá usadaço, mano Olha só O cara usou o bagulho Provavelmente não curtiu Cheio de cabelo, mano De casco Depois eu vou ter que dar uma limpar nesse treco, mano Ah, viajou Viajou nos guris, pai Ó, tem mais uma parada aqui Ah, uma cortina Central Park Home Da hora Ó, tem mais um Ó, tem bastante eletrônico Essa, bom, Amazon, né? Wire Peak Wire Flush Ah, mano É tipo de dentista, ó De aquele flu que tu passava no dente, tá ligado? Não Aqui, ó Ó Tu bota água aqui Vem abertaço Só que agora fica aquela dúvida assim, ó Só se o cara usou a escovinha, tá ligado? Se tá aberta é porque usou, mano Como é que eu vou botar na minha boca um treco? Ah, mano Deixa pra cá também Ó, gente Aqui, ó O site Webergang Aí eu vou passar pra vocês o meu código lá Pra vocês ganhar um descontácio Vocês acham que eu devo ser cara de pau e pedir outra caixa ou não? Eu tô tentando achar um bagulho muito top, tá ligado, mano? Nossa, essa caixa Ah, um litificador Olha que massa, um litificador Vem um copo junto Vou abrir a esquina, vou abrir a esquina Vou pegar uma tesoura, gente Mano, lembrando você Se você quer fazer seu visto de turista Visto de estudante Precisa de uma assessoria top, não tem quem te ajude? Aqui embaixo, ó O bannerzinho Thiago Machado É o único que o Diego Conce indica, por enquanto Que é meu brother, meu irmão Então chama ele lá Fala que veio do canal do Diego Conce Com certeza ele vai te dar um desconto E um tratamento especial Eu tô pensando aqui no relógio, mano Tipo Olha, mano, que massa Um copinho de suco Ah, que delícia Ah, esse aqui tá aqui mesmo, cara Olha, o litificador tá aqui Ó, o copo da jarra de... Nem foi aberto, mano Que bom Tá tudo aqui direitinho Eu vou abrir porque não me interessa tanto Então, última caixa E nós vamos ver se tem um relógio lá Ó, esse aqui parece ser legal, mano Parece um speaker Vamos ver Vamos ver? Vamos ver? Colega vai ser, meu badrinho Mano Mano Que bonitinho, cara Olha só Ah Não, o que eu falei que era? Burro Falei que era um speaker Mano Isso aqui é um aquecedor Olha aqui, mano Dá zero pra ele, produção O que eu vou fazer com o aquecedor na Flórida? Então é o seguinte Meu querido youtuber Amor da minha vida Lucão Meu irmãozão De outra mãe Presente pra ti Quando tu vir aqui em casa Tu vai levar um aquecedorzinho Pro teu quarto, tá bom? Porque o Diagão Não tem o que fazer com o aquecedor na Flórida Beleza, Lucão? É teu E agora, galera O tão esperado momento Do Diagão Eu curto o relógio Vocês sabem Eu tenho dois invictas ali Vamos ver Se tem um invicta aqui dentro O que vocês acham? Acho que vai ter um invicta Acho que não vai ter Porta da Esperança Acho malandro Yeah Poxa, mano Tem um relógio, padrinho Tem um invicta Ah, mano Mas acho que é de mulher Mano Lacradinho, ó Olha que massa aqui embaixo, pai Só que, mano Pequenininho, né? Vou tirar os plásticos aqui Se essa é feminino, gente Nossa, mano Olha que massa embaixo Mostrando a máquina, trabalhando Galera, eu acho que já valeu Só pelo relógio Né? O que vocês acham? Nossa, mano Tá com os plásticos e tudo Pra vocês verem como é que é A pessoa comprou Se arrependeu Não tinha nem o plástico Nem usou nem nada Já devolveu Que na hora, mano Ganha todos esses presentes aqui, mano Da Webergang Muito obrigado Vocês são top demais Galera, vai lá Quem mora nos Estados Unidos Dá uma olhada lá Não custa nada Nas caixas Quando você acha alguma coisa legal Vamos ver Queria mandar um abraço Um beijo pra todos os fãs Tanta pessoa que segue meu canal Me segue no Instagram Que tá junto comigo Manda mensagem de apoio Vocês são top demais Vamos dar um abração pro Isaac lá Que tem o fã clube do Lucão Gurizão Molecão, gente boa demais também Às vezes ele me enche de mensagem No direct Que eu não consigo nem respirar mais Como vocês sabem Eu tento responder todo mundo No meu tempo Não só aqueles caras que Ai, eu sou fã de tal Não vou responder, mano Sei de onde vim Sei quem eu sou E sei pra onde eu quero ir E sozinha a gente não chega ao lugar É verdade Então, na medida do possível Eu tento responder todo mundo Mano, olha aí Olha aí, paizão O que vocês acharam? Curtiram? Mano, esse relógio Não deve estar mais Aqui nos Estados Unidos Mais de 200 dólares Tá ligado? Eu acho Deixa eu fazer uma pesquisa rápida Pra ver quanto é que tá custando Esse... Ai, caramba Esse relógio aqui nos Estados Unidos Cortei a unha hoje, mano Tem sido efeito Eu corto muito curtinho E daí fica zoado Ah, falei pra vocês, né Eu falei em 200 dólares Olha o preço 83 dólares, ó Cara, tá bom Eu falei pra vocês Se eu tivesse pagado essa caixa Eu ia ter saído por 125 dólares Veio máquina de barbear Massageador Máquina de cortar cabelo Coisa pra mulher Relógio Aquecedor, mano Com certeza, mano Porque só o relógio Custa 83 dólares Então vai faltar 50 45 dólares 40 dólares Pra fechar 125, mano Então valeu demais Muito obrigado, UberGam Vocês são top Eu vou mandar um e-mail Se vocês comentarem aqui embaixo Manda um e-mail e pedindo outra caixa Eu vou mandar um e-mail e pedindo outra caixa Valeu, gente Não deixa de curtir o vídeo Dá teu likezão Comenta Que é muito importante pro YouTube Entender que tá gostando Compartilha, gente Vamos ajudar o Diegão Se inscreve E vai lá no Instagram me seguir Que é Diego Conce Underline no final, beleza? Tamo junto Nos vemos até o próximo vídeo Valeu, fui